E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho Tô aqui hoje com o Polo Highline, né? E a gente instalou o volante do Golf GTI Novo Golf GTI, né? O volante que tinha instalado era esse aqui, né? Que é o que vem original, e a gente instalou esse, trocamos a iluminação pra vermelho, né? Pode ver que a cor dele é vermelho, porque ele vem branco, né? Essa linha da Volkswagen é tudo branco, a gente trocou pra vermelho pra dar harmonia com o resto do painel, né? Tudo funcionando bonitinho, perfeitamente Volume mais, ó, menos As funções do carro funcionam tudo aqui, né? Tudo perfeito Piloto automático Olha lá Ligou o piloto automático, né? Do lado de cá Comandos do painel Né? Tudo funcionando bonitinho, ó Troca de música Troca de marcha também, né? Ó lá, trocou pra segunda Parou, porque o carro tá parado, só vai até a segunda Voltou pra primeira, né? Segunda Primeira Tudo funcionando certinho E buzina, né? Porque o... Esse volante, quando você monta nesse carro, a buzina não funciona Então tem que mudar o sistema aqui pra poder funcionar a buzina também Então é o que foi feito Trocamos a iluminação, né? Pra vermelhinho Pra ficar igual do carro, né? E a buzina também pra funcionar perfeito E os comandos funcionando aí igual eu mostrei É isso aí, galera Pra saber mais informações aí do nosso trabalho Tá aí o telefone da loja Na descrição do vídeo O WhatsApp Que a gente puder ajudar Estamos à disposição Esse aqui é o novo Polo, né? Não sei se eu falei no início É o novo Polo Highline Que já vem bem completinho Esse painel digital bonito e tal E a gente instalou esse volante do GTI aí Que já deu uma harmonia linda aqui no carro, né? A Vox É demais Quanto mais você coloca acessório no sistema original Mais bonito fica, né? E é isso aí, galera Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!